E seja muito bem-vindo ao DM Culinária! Eu sou Daiane Matos. A receita que eu trouxe hoje é de rosquinha ou muitos conhecem por donuts. Receita fácil de fazer, qualquer um consegue fazer essa receita. É muito vendida em padarias. Então segue o passo a passo para você fazer para toda a sua família. Se inscreve no canal e ativa o sino. Ativando o sino, o YouTube vai notificar você toda vez que tiver uma receitinha nova aqui no canal. Vem comigo aprender! E para dar início a nossa receitinha, eu estou colocando aqui 300 ml de leite em temperatura ambiente. Dois ovos inteiros. E se você já gostou dessa receitinha, deixa o seu like para você não esquecer até o final do vídeo. Duas colheres de sopa de açúcar. Meia colherzinha de chá de sal. Um pacotinho de 10 gramas de fermento biológico seco. Vamos misturar esses ingredientes tudo muito bem. Quando você fizer alguma receitinha aqui do canal, tira uma foto. Me marca no Instagram porque eu quero muito ver a sua receita. E depois que eu misturei todos esses ingredientes, eu vou estar adicionando farinha de trigo aos poucos, até que dê o ponto da massa. Quando chegar o ponto da massa, eu mostro para vocês. Precisa ter bastante cuidado, gente, para não ultrapassar o ponto. Então é muito importante estar colocando a farinha de trigo aos poucos, da forma que eu estou fazendo aqui. Então nós mexemos e depois acrescentamos mais um pouquinho de farinha de trigo. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para mexer com a colher. Então nós vamos ter que colocar a mão na massa. Quando vocês fizerem, vocês vão ver como essa massa fica macia. Ela fica muito gostosa. Vou começar a mexer com as mãos agora. Na receita toda, eu usei mais ou menos um quilo de farinha de trigo. Essa é uma receita que rende muito. Se você quiser, você pode fazer a metade da receita. Para ficar mais fácil para mim, eu vou tirar daqui de dentro. Vamos sovar aqui agora por mais ou menos uns 10 minutinhos. Olha como a massa vai mudando. Conforme a gente vai sovando, a massa vai ficando muito bonita. Olha isso, gente. Não fica uma massa seca, ela fica úmida mesmo. Agora eu vou colocar essa massa em um recipiente até que ela dobre de tamanho. Fala para mim de onde você está assistindo esse vídeo. De qual cidade? Eu quero muito cumprimentar você. Aqui levou 30 minutinhos para minha massa ficar desse tamanho. Agora eu vou estar tirando ela daqui de dentro. A massa vai crescer conforme o ambiente do lugar que você mora. Se tiver mais quente, ela vai crescer muito mais rápido. Agora se tiver frio, ela vai demorar mais um pouco. Observa que eu estou abrindo a massa agora, tá vendo? E depois dessa massa bem aberta, eu vou estar acrescentando 2 colheres de sopa de margarina. Vamos fechar e sovar novamente. A margarina nesse momento, gente, faz com que a massa fique muito mais macia. Olha como a massa fica. E agora eu vou estar acrescentando farinha de trigo até que dê o ponto novamente. Como no início do vídeo, a farinha de trigo é aos poucos. E eu vou mostrar como ela tem que ficar. E meus amores, a massa é exatamente essa. Ela não fica seca, ela fica uma massa mole. E úmida também. O próximo passo é a gente abrir a massa. Vou jogar a farinha aqui em cima da mesa. Para ficar mais fácil da gente trabalhar, vou colocar a massa em cima e vou começar a abrir. Eu dividi a massa em duas partes, mas se você não quiser dividir, não precisa. Depois que você fizer essa receitinha, volta aqui para me contar o que você achou. Essa receita, a criançada faz a festa. Eu vou pegar aqui um potinho. É um potinho que eu uso aqui em casa. Se você tiver o cortador, é melhor ainda. Como eu não tenho cortador, vou estar utilizando esse potinho aqui. Vamos fazer um círculo na massa. Sempre lembrando de estar jogando farinha de trigo na mesa. Porque como a massa fica mais molinha, vai facilitar na hora de retirar. Como você chama, gente, essas rosquinhas aí onde você mora? Eu conheço como roscas. E você? Eu vou utilizar também esse bico de confeitar bolos para poder cortar no meio. Fala para mim de qual lugar você está me assistindo. Porque eu quero muito cumprimentar você. Olha como fica bem bonito, tá vendo? Agora eu vou estar colocando essas roscas em folhas de papel manteiga. Se você não tiver esse papel, você pode estar colocando em formas enfarinhadas. Estou retirando com o auxílio de uma faca. É bem fácil de fazer. De repente você vai receber uma visita na sua casa e não sabe o que fazer. Faz essas roscas, gente. É uma ótima opção. Para o cafezinho da tarde, para o cafezinho da manhã. É uma delícia. Depois que eu terminar aqui, eu vou deixar descansando por 10 minutinhos. Aqui eu tenho uma panela com óleo. O óleo não pode estar muito quente para não ficar cru por dentro. Depois dos 10 minutinhos descansando, gente, eu vou começar a fritar agora. E depois que fritar de um lado, eu vou virar o outro lado. Eu vou fritar uma por uma. Eu vou deixar um card logo aqui em cima. Ensinando a fazer, gente, um bolinho de iogurte que também fica sensacional. Com pouquíssimos ingredientes. E olha que bonito que fica. Eu vou deixar num papel toalha para escorrer o óleo. Eu vou estar passando esses danoces no açúcar agora. Mas o pessoal aqui já comeram a metade. Ah, e eu também, vai. E agora eu vou mostrar como eu faço para passar no açúcar. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar refinado. E eu vou estar passando aqui um por um. Essa parte também é bem simples. Olha só. Que maravilha, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receitinha. E olha o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Faça, porque eu tenho certeza que toda a sua família vai amar. Um grande beijo no seu coração. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou deixar mais receitinhas logo após desse vídeo para vocês assistirem. Tchau!